Quase 50 mil novas doses da vacina contra a gripe já estão disponíveis nas 40 unidades básicas de saúde de São José dos Campos. Hoje, as Secretarias de Saúde da região iniciaram a terceira fase de imunização do público-alvo da campanha. Desde cedo, as mães marcaram presença na UBS do Jardim Satélite com os pequenos. Nessa etapa da campanha de vacinação contra a gripe, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência devem ser vacinadas. Nós estamos com o público-alvo que a gente às vezes tem dificuldade de atingir essa cobertura, que são as gestantes que não se vacinam e as crianças de seis meses a menor de seis anos. Então é super importante a gente estar fazendo essa vacina, porque se essas pessoas adoecerem, o risco de complicação é muito grande. A gente continua fazendo uma parte aqui fora da unidade de saúde, as crianças menores. Nós temos que levar na sala de vacina, porque tem que ter um cuidado especial com essas crianças, até por causa do medo. A cidade recebeu 48 mil doses, que foram distribuídas nas 40 UBSs. Quem faz parte do grupo de risco e ainda não tomou a vacina na primeira ou na segunda fase, também pode se imunizar. São eles, idosos, profissionais da saúde e pessoas com comorbidades. Até o momento, 140 mil pessoas foram vacinadas no município. A gente tem que lembrar que uma etapa não interfere outra. Todas as pessoas que não foram vacinadas na primeira, na segunda, a gente continua a vacinação. A última etapa da campanha será no dia 18 de maio, para vacinar professores e adultos com idades entre 55 e 59 anos. Estudantes do ensino médio já podem se inscrever para a edição deste ano do Enem, que deve acontecer em novembro, mesmo após os pedidos de adiamento da aplicação das provas por diversos setores. Os candidatos têm até o dia 22 deste mês para entrar no site do Enem e fazer a inscrição. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é a Meg Abrão, que é diretora de cursinho pré-vestibular. Oi, Meg, boa noite. Bem-vinda ao Bande Cidade. Com relação à decisão do Ministério da Educação, você acha que, de certa forma, manter aí a inscrição do Enem pode trazer algum prejuízo para os candidatos por conta dessa quarentena? Olá, boa noite. Realmente, eu acho que manter a data do Enem pode trazer muito prejuízo, principalmente para os alunos da rede pública de ensino. Quais prejuízos, Meg, você acha que esses alunos podem ser impactados? Então, é bastante complicado porque a maioria dos alunos de escola pública, eles buscam cursos para se preparar e agora, com essa quarentena, normalmente, eles não podem, eles não terão acesso a cursos presenciais, né? Nós sabemos que, por exemplo, a Universidade de Taubateta tinha organizado um curso gratuito para alunos de baixa renda, agora eles estão fazendo isso através do Skype, online, mas, mesmo assim, isso prejudica muito, porque alguns alunos de baixa renda não têm acesso à internet, então fica muito difícil para eles acompanharem conteúdos que, às vezes, até são disponibilizados de uma forma gratuita para alunos de baixa renda. Bom, mas como vem declarando o INEP, o Ministério da Educação, o Enem está mantido. Dessa forma, que dicas que você pode trazer para que os estudantes, então, possam se preparar aí para as provas que estão previstas para acontecer em novembro? Tá. Para os alunos da rede particular, que são aqueles um pouco mais, digamos assim, que têm um pouco mais de sorte, porque continuam fazendo as suas aulas online, através das plataformas que as escolas oferecem, é manter, e para todos os outros alunos, no caso, manter aí uma rotina de estudo, um local arejado, um local bem iluminado, fazer um planejamento de estudo, evitar aí a procrastinação, ficar pensando, ah, depois eu estudo, depois eu estudo. Não, levanta, se troca, tira pijama. É, ter uma rotina, preparar aí um calendário, uma rotina de estudo, e seguir com as instruções que os colégios estão dando para eles. Os alunos da rede pública procurarem utilizar o material que o governo tem enviado e que tem disponibilizado via internet ou via televisão. E também procurar, aqueles que têm acesso à internet, planos de estudo gratuitos. Por exemplo, nós temos uma parceria aqui no nosso cursinho com o Quero Bolsa, onde todos os anos a gente disponibiliza o plano do Enem. Esse ano, nós disponibilizamos também esse plano do Enem em parceria com eles. Ele é gratuito, o aluno entra lá no site do Quero Bolsa e nós organizamos uma agenda e cada dia o aluno vai estudar uma disciplina diferente com videoaulas gratuitas e exercícios. Então, para quem não tem a possibilidade de pagar um curso pré-vestibular e que tem, de alguma forma, acesso à internet, vale a pena buscar aí uma alternativa gratuita. Aulas no YouTube, mas sempre com o compromisso de estudar e evitar deixar para depois, pensando que, ah, pode ser que seja cancelado. Não, no momento, o que temos que pensar é que sim, efetivamente o Enem vai ocorrer no dia 1º e no dia 8 de novembro e que temos que estar preparados. Tem que se preparar, né? Meg, obrigado pela sua participação aqui no Bande Cidade. Pessoal, então, entrar na internet e fazer a inscrição. A partir de hoje, tem até o dia 22 de maio para se inscrever no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Obrigada, Meg. Boa noite. O tempo segue firme na região, os termômetros ainda mantêm as temperaturas geladas e a sensação de frio continua nos próximos dias. Os detalhes da previsão no mapa com Amanda Souza, da Somar. Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. Amanhã, terça-feira, nada de chuva sobre o estado de São Paulo. Uma massa de ar seco ainda atua e inibe a formação das instabilidades. Na cidade de Taubaté, a expectativa é de uma terça-feira com sol entre poucas nuvens. O dia ainda amanhece bem gelado, temperatura mínima de 11 graus. A tarde, máxima de 25 graus. Agora em São José dos Campos, pouca coisa muda. A expectativa é de sol entre poucas nuvens, mínima de 12, máxima de 25 graus à tarde. Não tem aquele calor intenso. Aliás, a sensação é de um leve frio. Tem previsão de chuva a partir de quinta-feira, por conta da chegada de uma nova frente fria. Em instantes no Bande Cidade, integrantes de escola de samba de Taubaté reutilizam tecidos usados em fantasias para a confecção de máscaras caseiras. É num instante só, agora às 7h11.